É o meu inferno, o meu paraíso Vai ser bom, vai ser horrível Está a crescer, faz-se homem É o meu inferno, o meu paraíso Vai ser bom, vai ser horrível Está a crescer, faz-se homem Estou mais gordo Mais magro Mais gordo Mais magro Mais gordo Mais magro Porque é preciso mudar o inferno Cheira mal Cortaram a água, as pessoas ganham pouco E o que fizeram da dignidade humana Reivindicações são legítimas Não queremos este inferno, queremos um pequeno paraíso humano Não queremos este inferno, queremos um pequeno paraíso humano Não queremos este inferno, queremos um pequeno paraíso humano Bom dia, como está? Não queremos este inferno, queremos um pequeno paraíso humano